Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes. Nós estamos estudando a redação do Enem. E a nossa meta, como sempre será, alcançar mil pontos na redação do Enem. Há algumas aulas nós estamos estudando o desenvolvimento. Na aula de hoje nós estamos no desenvolvimento parte 4. E qual seria o desenvolvimento parte 4, professora? São tipos de argumentos que nós empregamos dentro do desenvolvimento. E hoje nós estudaremos argumentos de princípio ou crença pessoal. Então, vamos à nossa aula. Desenvolvimento, parte 4. Argumento de princípio ou crença pessoal. Nas aulas anteriores nós já estudamos argumento de autoridade. Qualquer dúvida, reprisem as nossas aulas. Acessem as nossas plataformas. Argumento de exemplificação. Argumento de provas. E hoje, argumento de princípio ou crença pessoal. Então, vamos lá. Se não for para convencer, eu nem argumento. Lembrando que o nosso principal objetivo é convencer a pessoa que está lendo o nosso texto. Então, assim, eu preciso utilizar os argumentos necessários e plausíveis para que eu consiga convencer a pessoa que vai corrigir o meu texto que eu estou correta. Correto? Vamos à aula. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, pois são prova que apresentamos, com o propósito de defender a nossa ideia e convencer o leitor de que estamos corretos. Então, vamos ao argumento de princípio ou crença pessoal. Então, referem-se a valores éticos e morais supostamente refutáveis. Nós estamos falando de valores éticos e morais, que são inerentes à sociedade. Não está pautado em nenhum lugar, não está escrito assim como as nossas leis. Mas é uma construção da sociedade ao longo de todos os anos e ao longo da história. Continuando. No argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica, científica, ética e até estética, aceita como verdadeira e de validade universal. Por exemplo, nós criamos valores éticos e morais na nossa sociedade que todos nós concordamos e passamos a respeitar, mas ele não está fundamentado em nenhum lugar. São valores inerentes à sociedade. Então, vamos observar como é que fica isso. E aí eu trouxe um tema, que é um tema muito conhecido, que é o problema da desigualdade no Brasil. Esse tema é muito conhecido, ele é muito divulgado. Inclusive, é importante que vocês treinem em casa, toda semana vocês produzam uma redação. E aí vocês podem utilizar os temas que estão disponíveis na internet ou nos nossos livros, aquele Aprovenem que vocês conhecem. Tá ok? E o nosso tema é o problema da desigualdade social no Brasil. E aí eu trouxe um fragmento. A igualdade de todos os cidadãos perante a lei é um princípio sagrado da justiça e da coesão social. Sem o respeito por este princípio, qualquer sociedade desagregasse. Então, nós temos aí um argumento de princípio. Somente os princípios, não as crenças pessoais, os princípios estão pautados na nossa Constituição. Porém, os princípios não são coisas palpáveis. Eles são muito amplos. Não existe, por exemplo, uma coisa específica. Um princípio, ele engloba, assim, uma gama muito grande de direitos. Então, assim, é uma coisa muito geral e não específica, tá? E aí, no segundo, nós temos aí manifestações populares no Brasil. É o nosso segundo tema. E aí nós temos as greves e os protestos são importantes manifestações da democracia. As greves também é uma crença pessoal. Nós acreditamos, enquanto trabalhadores, que as greves, elas servem como manifestações da democracia. A maneira que um povo tem de lutar por melhores condições de salário e de vida é através da greve, para assegurar os seus direitos trabalhistas. Então, assim, essa é uma crença pessoal. Nós acreditamos nisso. Vamos dar continuidade. Argumento de senso comum, consensuais ou universais. Observe que nós também temos um argumento de senso comum. E aí, quando eu digo assim, senso comum, professor, eu não vi lá na primeira tela esse argumento de senso comum. Eu coloquei ele como um subtópico aqui dentro do nosso slide, porque eu achei importante que vocês tenham conhecimentos também. Porque até então, nós estávamos utilizando exemplificação, autoridade. E aí, eu trouxe uns que são mais assim, do senso comum, da crença pessoal, do princípio, para que vocês entendam que a bagagem de vocês também é importante. E aí, nós temos aqui. É o argumento que traz uma afirmação que representa o consenso geral e incontestável. Gente, é o consenso geral. Não é o que eu acredito somente sozinha. Ah, eu e a minha família acreditamos nisso. Então, eu vou trazer como argumento dentro da minha redação. Quando eu falo de senso comum, é o senso da sociedade inteira. Então, um grande número de pessoas, de forma universal, elas acreditam nisso. Então, eu posso utilizar como argumento também. E aí, nós temos um exemplo também, claro, né? E aí, ele diz assim, Esse tipo de recurso é o que predomina num texto argumentativo. E isso acaba por torná-lo muito fraco. Então, assim, se eu estou falando de senso comum, eu preciso que esse senso comum, ele seja um senso comum que ele seja universal. Porque se for uma coisa muito específica, ele pode ser refutado. Então, tem que ser uma coisa que é aceitável pela grande maioria, para que ele seja refutável. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês observarem. E aí, nós temos o tema, que é um tema muito interessante, que é o uso da internet pelos jovens. Não somente pelos jovens, né? Por toda a sociedade. É inegável que a internet propicia aos seus usuários um poder fantástico. E aí, nós temos aqui, um senso comum. Por que, professora, um senso comum? Porque quando eu digo que a internet propicia à sociedade, ou aos jovens, ou aos usuários, um poder fantástico, gente, isso é chover no molhado, né? Nós já sabemos que a internet realmente, ela é fantástica. Então, assim, é senso comum. Eu falei, mas, na verdade, não disse muita coisa. É um argumento que pode ser refutado. Eu preciso utilizar outros exemplos que comprovem o porquê desse poder ser fantástico. E aí, eu continuo. Pode-se conhecer as diversas culturas do mundo, utilizar seus serviços, fazer compras, sem falar nas disputadas salas de bate-papo. Aí, ele diz assim, Nós sabemos que a internet tem uma gama de conhecimentos. Por exemplo, você pode viajar o mundo através da internet. Ela é maravilhosa. De fato, ela é fantástica. Isso ficou muito claro, né? Todos gostam da internet. É maravilhoso fazer pesquisas. Nós temos um computador à nossa mão, que é o celular, o tempo inteiro. Toda e qualquer dúvida, nós pesquisamos na internet. Porém, assim como ela tem o seu lado positivo, ela também tem o seu lado negativo. Então, assim, quando a criança ou o adolescente, ele não tem uma supervisão dos pais, ele pode utilizar para outros meios, né? E isso pode ser prejudicial. Então, é importante que os pais estejam sempre observando que os filhos, como os filhos utilizam, né? Essa ferramenta, se eles estão visitando sites apropriados ou não. E aí, eu trouxe aqui um exercitando, porque nós estamos trabalhando na nossa aula, com argumento de princípio ou crença pessoal. E aí, eu trouxe um texto para nós observarmos. Será que é um argumento de princípio ou será que é um argumento de crença pessoal? Lembrando que eu sempre trago para as nossas aulas uma introdução para que a gente possa contextualizar o nosso desenvolvimento. Eu vou fazendo uma leitura e aí eu vou fazendo uma explicação logo em seguida. E aí, nós temos aqui a introdução do nosso texto, que é a igualdade de gêneros, perdão, é fundamental para a sociedade democrática e igualitária, pois homens e mulheres são livres para desenvolver suas capacidades pessoais e fazer escolhas sem as limitações impostas por estereótipos. Observe que, até na minha introdução, nós já estamos introduzindo o nosso texto trabalhando um assunto que é muito recorrente na nossa Constituição, que é a igualdade. O princípio da igualdade, ele está pautado, ele está escrito lá na Constituição Federal. E aí, nesse caso aqui, eu delimitei, eu estou falando da igualdade, mas não é de toda a igualdade, da igualdade de gêneros. E aí, continuando, ao longo do tempo, as mulheres conquistaram inúmeros direitos, como o direito ao voto, contudo, elas ainda são vítimas de discriminação, violência, desigualdade, tanto econômica quanto social. Com isso, para mitigar essa querela, faz-se necessário a construção de uma comunidade mais forte, tolerante e igualitária. E a criação de uma parceria entre governo e escola. Observe aí que nós estamos falando de igualdade de gêneros, que é a igualdade entre homens e mulheres. E que o governo é responsável por produzir políticas para que essa igualdade, ela se torne realmente, saia do papel e ela se torne mais prática. Mas essa é a nossa introdução, e nós estamos trabalhando o nosso desenvolvimento, então vamos, de fato, ao que interessa. Então, vamos ao nosso desenvolvimento. Eu digo assim, em primeira instância, eu poderia dizer primeiramente, em primeiro lugar, porque eu sempre inicio o meu parágrafo do desenvolvimento usando um conectivo, vocês já sabem disso. Então, é importante fazer pesquisas de vários conectivos, porque eu tenho que fazer um gancho entre a introdução e o desenvolvimento. E aí, depois desse conectivo, eu faço uma virgulazinha, lembrando que não é obrigatório, eu tenho outras formas de escrever, mas essa é uma muito comum, ela é muito recorrente, utilizada nas redações. Tá ok? Então, continuando. O patriarcalismo é responsável pelo ocultamento da mulher ao longo da história. E aí, eu trouxe um conceito, já no início do nosso parágrafo do desenvolvimento, que é a minha ideia central. Lembrando que todo parágrafo tem uma ideia central. Nesse parágrafo do desenvolvimento, a minha ideia central, eu vou desenvolver ela ao redor de um conceito chamado de patriarcalismo. E aí, eu continuo. Entretanto, em meados do século XIX, observe que eu já trouxe aí um contexto histórico. Eu já venho trazendo aí vários recursos utilizados para montar um parágrafo. Observe que eu misturei vários. Eu trouxe conceito, eu contextualizei, eu trouxe a parte histórica, que é importante. Tá riquíssimo esse texto. E aí, ele diz assim, o feminismo, que consiste na luta pela amplificação de direitos civis e políticos das mulheres. E aí, eu trouxe outro conceito, que é o conceito de feminismo, ganha força e passa a questionar o papel delas na sociedade. Observe que lá naquela estrutura do desenvolvimento, nós temos as exemplificações. Lembre que nós temos o tópico frasal, que é a ideia central. E aí, nós contextualizamos. E aí, logo em seguida, nós trazemos exemplos para comprovar a nossa tese. E aí, ele continua. Um exemplo desta reivindicação é o retratado no filme As Sufragistas. Já trouxe outro argumento aí, que é um argumento que eu faço uma citação a um filme. As Sufragistas vem de sufragio universal. Professora, o que é um sufragio universal? Nunca ouvi falar nessa palavra, professora. Sufragio universal está até pautado na nossa Constituição Federal. São os nossos direitos políticos, tá? Então, vamos dar continuidade. As Sufragistas que relatam a vida de mulheres inglesas que sofreram humilhações e lutaram contra a desigualdade política e social. No entanto, é evidente, nós temos aí, no entanto, observe que eu vou concluir o meu parágrafo do desenvolvimento. O meu parágrafo, ele tem que ter um começo, um meio e um final. tem lá o tópico frasal iniciando o texto, tem o conectivo, tem os exemplos e agora eu vou concluir. Ele diz assim, no entanto, vírgula, já vou concluir o meu parágrafo. Fique atento. É evidente que o pensamento patriarcal, já voltei à ideia central do meu texto para não correr o risco de zerar, de fugir do tema. Eu comecei o meu texto falando sobre patriarcalismo, eu já vou falar sobre a ideia do pensamento patriarcal. Eu não vou mais repetir a palavra patriarcalismo, eu estou falando do pensamento patriarcal. Então, assim, eu vou fechar o meu texto sem correr o risco de fugir do tema, da ideia central que eu apresentei no início. E aí, vamos lá. É evidente que o pensamento patriarcal é presente no subconsciente da comunidade moderna. haja vista que o crescimento de número de denúncias registrada pelo DISC-100. E aí, eu concluo com chave de ouro o meu parágrafo do desenvolvimento. Observe que ele tem tudo o que ele deveria ter. Ele tem o conectivo que liga a introdução ao desenvolvimento. Ele tem a primeira ideia central, que é o tópico frasal. Ele traz os exemplos e ele conclui, sempre fazendo uma referência à ideia central. E aí, vamos observar melhor aqui a parte em que nós trazemos aí o argumento de princípio, nesse caso, que fala de valores éticos e morais, os nossos princípios pautados na Constituição e igualdade é um deles. E aí, nós temos aí refere-se a valores éticos ou morais supostamente irrefutáveis. Em primeira instância, o patriarcalismo é responsável pelo ocultamento de mulheres ao longo da história. Lembrando que patriarcalismo é um valor ético e moral em que toda a sociedade se pautou ao longo da história inteira. Então, isso já foi incutido na sociedade tanto em homens como em mulheres. E ele diz assim, o patriarcalismo é uma forma de construção social baseada no patriarcado. O patriarcado é o domínio social ou uma estrutura de poder social centralizada no homem ou no masculino. É baseada na própria ideia de pater, que é a figura do pai. E aí, nós temos aqui um segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí, nesse parágrafo de desenvolvimento, como o nosso tempo é um tempo um pouco curto, eu já vou observar aqui, depois vocês façam uma leitura mais minuciosa desse parágrafo. E aí, você vai observar, por exemplo, que nós temos a questão da igualdade de gêneros também. E aí, é o segundo parágrafo do desenvolvimento daquele texto, ele diz assim, a igualdade de gêneros é garantida pelos direitos humanos. E aí, ele continua, no entanto, já vou concluir o meu parágrafo, no entanto, essa segurança não foi alcançada totalmente. Ele diz, sim, que existe uma igualdade de gêneros, porém, ela não foi alcançada totalmente, devido ao preconceito para com o outro, além da ineficácia das políticas públicas que visem coibir e mitigar esta querela. Observa que eu inicio lá o nosso texto, é válido ressaltar que, segundo a ONU, o Brasil apresenta altos índices de desigualdade econômica e social entre os gêneros. Eu trouxe aí uma citação, né, observe que eu citei a fonte, então eu tenho aí um argumento de prova, e aí a minha fonte é a ONU, eu trago dados estatísticos, que ele diz assim, mulheres ganham em média 27% menos que os homens, sendo que o nível de escolaridade das mulheres é maior do que o dos homens. E aí ele diz assim, é importante pontuar também, eu trouxe os dados estatísticos, e aí eu vou trazer os exemplos e eu vou explicar para que a pessoa que leia a minha redação realmente descubra que eu estou correta, que ela se convença que o meu argumento é o argumento correto e que realmente as mulheres elas ganham menos mesmo elas tendo uma qualificação maior. E aí ele continua, é importante pontuar também, olha o também aí, mais uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, nós temos aí um argumento de prova, porque foi feita uma pesquisa, tem um dado que foi comprovado cientificamente, em 2014, mais de 140 mil mulheres precisam de atendimento médico, pois sofreram violência doméstica ou sexual. Então assim, ele trouxe alguns dados, ele se pautou em algumas pesquisas, ele utilizou argumento de prova, e aí ele trouxe dados estatísticos para comprovar que de fato existe uma desigualdade, não existe uma igualdade de gêneros como deveria existir, até existe até um certo ponto, porém não de forma integral. E aí para nós concluirmos, nós temos aqui que refere-se a valores éticos e morais supostamente refutáveis e a igualdade de gênero é garantida pelos direitos humanos. Além dos direitos humanos, nós temos aí o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88, em que diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então nós temos aí como argumento de princípio, um princípio que foi pautado na Constituição Federal, assim como um princípio dos direitos humanos que servem até como argumento também de autoridade. E aí, como o nosso tempo está se esgotando, na aula de hoje nós estudamos argumento de princípio ou de crença pessoal, que são duas coisas completamente diferentes, e na nossa próxima aula, que é a aula que nós iremos concluir os tipos de argumento, que é a aula número 5, nós fizemos uma espécie de série, série da redação Nota 1000, na qual nós, na primeira temporada, trabalhamos a introdução, e a nossa segunda temporada, nós iremos concluir na nossa próxima aula, porque nós iremos fechar com chave de ouro, falando sobre o argumento de causa e consequência. Esse argumento de causa e consequência, ele é muito utilizado, é uma estratégia que a maioria dos alunos que alcançam mil pontos, utilizam, porque nós temos um parágrafo de desenvolvimento de causa e outro parágrafo de desenvolvimento de consequência, porém, nem todos os temas seria possível nós utilizarmos esse tipo de argumento, mas é importante que nós conheçamos para que o nosso leque de possibilidades seja ampliado. E aí, muito obrigada pela atenção de todos vocês, essa foi mais uma aula de língua portuguesa, espero que vocês tenham gostado, e assistam aos nossos vídeos nas nossas plataformas. Até a próxima aula, no nosso último episódio do Desenvolvimento, parte 5. E aí